Calma, calma. Ei, o que é isso aqui? É tatal? Cadê o tatal? O que o tatal fez pra você ontem? Cadê o tatal? Maria Júlia, o que você está montando com o pai? O que é? É do tatal. É do natal. Dá um tatal pro pai, dá? Dá o tatal. Dá mais um. Desse aqui, ó. Esse é depois. Dá aquele tatal pro pai, ó. É a árvore de Natal, né, Maria Júlia? Dá esse. Ih, esse aqui não é ainda. Não. Não? É que eu gosto. Não é papai, papai. O que é? O que é? O que está fazendo? É o tatal. O tatal? Vamos montar o tatal? Eu vou o tatal. Oi? Eu vou o tatal. O tatal. O que você vai ganhar de tatal? O que você vai pedir pro Papai Noel? Maria Júlia, o que o Papai Noel deu pra você ontem? O quê? Balinha. Deu balinha. Você gostou da balinha do Papai Noel? É? Você roubou a balinha do nenê que estava lá na tua frente? Obrigado. Você está falando inglês? Você está falando em língua? Esse? Bem grande? Nossa, a gente entendeu tudo. É lá em cima, esse. Assim? É. Assim? É. Olha isso aqui. É. Olha só, filha. Está ficando bonito o negócio aqui. O que é esse? O que vai arrumar a bagunça depois? Vai ser a mamãe? É a árvore de Natal. Vem aqui conversar com a mãe, venha. Tá com o pai. Pergunta pro pai, cadê as bolinhas do Natal? Bolinhas. Tá lá atrás de você. Cadê as bolinhas? Qual bolinha? Tá ali dentro do pacote, ó. Abre ali o pacote pro pai, o pacote de bolinha ali no chão. Aí, ó. No teu pé. Mais pra lá. Lá, ó. Atrás você se sentou na sacola. Caraca as bolinhas. Putz, as bolinhas soltam. O que que tem aí dentro, filha? Bolinha. O que que tem? Bolinha. Pede pro pai abrir a sacola pra você. Pede pro pai abrir a sacolinha de bolinha. O que 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 você vai colocar, Maria Júlia? Você vai colocar a bolinha na árvore? Então é Tatal. E o Mauro também. Depois você coloca a bolinha, filha. Caiu. Vai ajudar o pai a colocar a bolinha lá, vai? Vai ajudar o pai a colocar a bolinha? Vou pôr a bolinha, aqui ó, põe a bolinha assim, é assim, coloca! Olha lá, tá quase pronta! A bolinha! Ai, ai, ai! A bolinha! A última! Ó, pronto! A árvore está montada, agora só falta enfeitar! Cadê a árvore de Natal da Maria Júlia? Cadê a árvore de Natal? Tá bom! É sério! É sério que está parado! Não. Amém.